Olha, olha esse aqui meu amigo, nunca vi um negócio mesmo na minha vida, eu nem vou, eu vou deixar separado aqui, parece areia ou sal, olha isso Alex Desculpa Alex, aqui foi sacanagem, alguém sacaneou você meu amigo, olha isso Olha, olha É sal, fala pra quem tem gosto de sal Os meninos, os meninos estão falando que é sal, tá salgado Realmente eu provei um pouquinho na língua, é sal Estamos aqui com o seu Maurinho, e aí seu Maurinho, dá um joinha aí Diego É sal, é sal Alex, olha isso aqui Alex Puxa aí, puxa aí Olha isso Alex, eu nunca vi isso na minha vida cara, olha 30 anos de oficina, é areia, é sal, é açúcar Alguém jogou uma coisa no motor do seu carro Alex, olha isso, olha aqui o pescador da bomba, mostra aí pra ele Tudo entupido Eu vou tirar esse pescador Tira o pescador pra gente ver, mas olha aqui Alex Olha aqui Alex, olha isso Alex Será? Meu, olha isso É sal puro, é sal, tem gosto de sal Ou alguém agiu na maldade com ele, ou os caras do posto É sacanagem Jogaram sal lá no tamborzão Olha isso Alex Alex, olha o que eu te falei do óleo, olha Sei lá cara, o óleo tá parecendo suco de laranja Olha a cor Olha isso A gente troca óleo direto aqui Alex, mas olha isso Nunca vi óleo nessa cor, tá Amarelo né, parecendo suco de laranja É aquilo que eu te falei, lembra que eu te falei do óleo, olha isso